E aí pessoal, vocês aí que jogam online certamente estão aqui porque Provavelmente tentou criar uma conta no GOLTVG e não conseguiu né Deve ter seguido algum tutorial ali no YouTube Chegou lá, foi tentar fazer que nem eu e não deu certo Quando fui fazer, me deparei bem com essa tela aí ó, que vocês estão vendo aí Então, com um pouco de conhecimento que eu tenho já em criar conta em outros jogos chineses E usando um pouco o Google Tradutor e lendo Aí fui e aprendi uma outra forma, que é essa forma que tá aí ó Vocês clicam aí em informações da conta completa Após traduzir aí, de preferência usa o Google Chrome que vai traduzir para português Após você clicar ali, você vai ser direcionado para essa página aí Primeiro, esse espaço ali ele tá falando do seu nome de sua conta Mais ou menos é isso Só que ele não aceita somente o nome, tem que ser nome e número Se você tentar colocar apenas o nome vai dar erro Toda vez que você tentar fazer e não for compatível que você digitar Vai ficar o nome ali em vermelho como tá ali, tá vendo? Aí você vai lá, digita nome e número Quer dizer, nick com número Independente do nome qual for Tem que ter letras e números Tem que ter letras e números No caso, como é só um teste que eu tô fazendo aí Eu vou colocar qualquer Nome qualquer Só pra fazer uma conta de teste Embaixo é o seu nick O apelido Como vocês podem ver É um nome que é compatível Então ficou em verde ali Agora o nick O nick pode ser só letra Não tem problema algum Como embaixo já fala É password Então não tem segredo aí Essas três primeiras etapas aí São as mais fáceis Agora aqui vem a parte difícil Porque ele pede o seu nome verdadeiro No caso O nome verdadeiro em chinês E não pode simplesmente pegar um nome qualquer Em chinês e colocar Tem que ser em caracteres em chinês Não o nosso caracteres O ABC Que a gente conhece aqui O ocidental Tem que ser em chinês Então eu fui no Google Digitei nome em chinês E apareceu isso aí pra mim Não tá de xingming Como ele só aceita os caracteres Você não pôde então Apenas só Copiar o xingming Eu tenho que Chegar e Copiar o que tá ali do lado Os caracteres mesmo Então se vocês Que estiverem fazendo o cadastro Aí pode simplesmente Usar o mesmo nome Que não tem problema Ele não Não dá lá como repetido Porque já fiz três contas Pra teste Antes de gravar o vídeo E usei todos os mesmos nomes E foi sem problema algum Como vocês podem ver Deu tudo certo O próximo etapa agora É criar um RG em chinês Claro que ninguém tem RG em chinês Mas Pra quem é acostumado A jogar e fazer conta Em site chinês Sabe que tem como gerar um Então Com esse método aí Que vocês estão vendo aí Nesse site Basta vocês pausarem o vídeo Ou ler E ler no caso Então Criar um RG Consiste basicamente em Digitar seis números qualquer No caso pode ser Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tem que ser seis números Depois Colocar o ano Seu nascimento Não precisa ser o seu nascimento Tem que ser Uma data Pelo menos Que quando For fazer as contas Dei que você for Maior de 18 Pode ser 1990 1980 Então o ano Seu nascimento O dia No ano Seu nascimento Um mês E o dia Aí pode ficar 1990 Do um Do um Tanto faz Então Depois disso aí Você coloca Um número Qualquer Depois do Do dia Depois do número Qualquer Dois números Iguais E um Se for Ímpar E um número Qualquer Ímpar Se for Masculino E um número Qualquer Par Se for Feminino Web Sperso Não lembro direito Mas É só Pausar o vídeo Na parte Que Eu abro Ali o site Explicando E vocês Podem ler E entender Como é que funciona Não tem Bicho de sete Cabeça Caso O nome Não apareça Em verde Como ficou Aqui Vocês Podem ir Trocando os números Até Dar certo Após Fazer o RG Você vai ter Que chegar Agora E Botar O endereço Chinês O endereço Da China Fui no Google Digitei Endereço Chinês Endereço Da China Endereço China E aí Fui logo No primeiro Link Que aparece Aí Como é que faz Agora Vou copiar Vou pegar O exemplo Que tá ali No próprio Cadastro Ele já te diz Um exemplo De como Preencher o endereço Então primeiro Você copia Da mesma forma Que eu tô fazendo Ali Cola Depois Pega o nome Da cidade Que é Benjim O meu Como já tava Ali pronto Eu já Como já tinha feito Cadastro Antes O site Armazenou Essas informações Mas quem Tiver vendo O vídeo E não quiser Ter trabalho Basta apenas Copiar O digital Mesma coisa Que eu fiz E não ter Problema algum Verifica Se a caixa Ali tá Marcada Depois Pronto Clica aí No botão Vermelho Pronto Cadastro Vai tá Feito Bom Acredito Que não tem Duvida Nenhuma É muito Simples Entendeu Apareceu Aquela Confirmação Ali Pronto Pode ir Lá no Emulador Colocar Lá Essas Informações E Jogar Normalmente Um outro Detalhe É que Eu percebi Que quando Você tiver Com o emulador Desatualizado E você Tentar Logar Ele E não Conseguir Atualizar Execute Ele como Administrator Que ele Passa Atualizado Tranquilamente Valeu Pessoal Até a Próxima Aí